A ponte que desabou no ano passado em Brusque já está liberada para o trânsito. Juliana Senes está de volta no Balanço Geral para trazer boa informação da cidade. Ficou lindo aí, hein, Ju? Isso, ficou linda. E o principal, né, Caleb? Ficou segura, porque da última vez que eu estive aqui era, na verdade, um grande buraco nessa ponte, que é a prefeito Antônio Raio. Vamos mostrar agora que é a ponte do Guarani, porque é exatamente a divisa desse bairro aqui da cidade de Brusque. Essa ponte foi totalmente reconstruída. As obras ficaram prontas na semana passada. Agora já está liberada para o trânsito. A gente percebe aí, já passou, inclusive, caminhões, também bicicleta. E a gente vê que a estrutura foi totalmente reforçada. A obra, como eu disse, teve recursos do governo do Estado de mais de um milhão de reais. E essa ponte, Caleb, é aquela que caiu, né, desabou no dia 9 de junho do ano passado e quase engoliu, esse termo mesmo, quase engoliu os carros que passavam por aqui. Imagens de câmera de monitoramento de um comércio próximo, na época, chegaram a flagrar o momento do desabamento em que quase que um caminhão acabou caindo nesse buraco que se formou nessa cratera. Uma mulher que passava, ela até chegou a cair numa parte ali do buraco que se formou, mas ela não ficou ferida. E depois de toda essa situação, isso havia acontecido logo depois de uma outra queda de ponte aqui na cidade de Brusque, que foi lá na Avenida Beira Rio, aí teve essa situação que causou aí uma grande comoção para os moradores, porque é um acesso importantíssimo para quem mora nessa região da cidade. A gente vê agora as obras de melhoria. A pista, ela foi alargada. Ela também foi reforçada com material para aguentar caminhões, o trânsito pesado. A gente mostra também que teve a colocação de guarde-reios, as calçadas também ficaram mais largas, enfim. Muitas mudanças que foram feitas aqui, Caleb, para garantir a segurança dessa ponte, né? Agora, inclusive, tem capacidade para caminhões de carga de até 45 toneladas. E teve que ter essa situação toda para a gente perceber aí que o poder público teve que se mexer, né? Para poder fazer os investimentos. Agora, por exemplo, não sei se vocês conseguem observar, o Matheus está fazendo as imagens da parte onde houve o reforço dessa ponte, porque na época até passava uma adutora de água aqui, que acabou sendo danificada. E agora, dentro desse projeto de mudança, de reconstrução, também foi reforçada essa questão de melhoramento da passagem de água, né? Então, ou seja, foi feita uma grande obra. Não foi uma reforma nessa ponte, ela foi totalmente reconstruída. Eu volto com você aí no estúdio agora, sim, de maneira segura, porque exatamente nesse ponto onde eu estou agora, onde meus pés estão agora, tinha se formado uma grande cratera e agora a gente percebe o asfalto, a colocação dos passeios, então, que era um grande pedido da comunidade. Eu volto com você. Muito obrigado, então, Juliana Senna. A ponte anterior, que tinha 50 anos de história, e depois da liberação do governo do estado de Santa Catarina, puderam fazer esta nova ponte e outras também estão em andamento na cidade de Brusque. Alô, você de Brusque! Gostou da ponte? Participe com a gente também através do nosso WhatsApp. e depois do nosso WhatsApp.